Vídeo rápido pra falar pra vocês que chegou mais unidades da bola D40+, da DHS, versão de uma estrela. Se você tá procurando uma bola pra treinamento, dá uma conferida aí no primeiro link da descrição. Essa caixa aqui vem com 10 unidades, tá? Da bola da DHS, uma das melhores marcas do mundo, quando a gente fala aí de bolinhas de tênis de mesa. Utilizada em diversos centros de treinamento por jogadores profissionais de alto nível, tá pessoal? Chegou mais unidades, dá uma conferida no primeiro link da descrição. Costuma esgotar bem rápido, então acessa pra poder tá vendo todos os detalhes, tá? É uma bola de tênis de mesa focada no tênis de mesa de fato, uma marca que cresce fortemente. A DHS é uma marca especialista em tênis de mesa. Já patrocinou e participou aí de várias competições, né? De nível internacional, jogos olímpicos, mundial. É uma marca que tá completamente envolvida com o tênis de mesa. Você que gosta de bolas de tênis de mesa de excelente qualidade, a DHS é uma marca realmente que surpreende, tá? 10 unidades de bolinha dentro da caixa, uma bola aí focada pra você que pratica o tênis de mesa em alto nível e compete no nível mais elevado. A Dignin é a jogadora que vem aqui na capa da caixa de bola, né? Ela é uma referência, quando a gente fala do tênis de mesa chinês, ela foi uma jogadora que defendeu a seleção chinesa e conquistou diversos, diversos títulos aí. Então aproveita pra deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber mais notificações. Sempre que chegar itens novos, a gente vai estar trazendo aqui no canal da clicktenisdemesa.com.br Envio é feito pra todo o Brasil. Acesse o link da descrição pra conferir mais informações aí da bola D40+, uma estrela de tênis de mesa da DHS. Até o próximo vídeo do canal.